A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Gana Maliara, afirmou nesta quinta-feira que os combates no leste do país atingiram a máxima intensidade até agora. Ela detalhou que a situação já é difícil e mostra sinais de agravamento. Também nesta quinta, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, garantiu que a Rússia não vai vencer a guerra. Putin não deve vencer esta guerra. Estou convencido de que ele não vencerá. Ele já falhou em alcançar todos os seus objetivos estratégicos. Uma tomada russa de toda a Ucrânia parece mais distante hoje do que estava no início, pelo menos por causa da impressionante resistência do exército e da população ucraniana. Horas antes, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, descreveram a superioridade das forças russas no Dombás, no leste do país, onde a ofensiva russa se concentra agora e pediram mais apoio militar aos países ocidentais. O exército russo tenta controlar Severodonetsk, que tinha cerca de 100 mil habitantes antes da guerra. A cidade é fundamental para o controle total sobre o Dombás, uma zona de mineração parcialmente ocupada desde 2014 por separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou.